E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje o vídeo é mostrando os ninhos das patas Eu vou mostrar aqui primeiro o ninho da pata preta, né? Que vocês já viram Olha galera, essa galinha aqui não é pra tá aqui não, ó Aqui é o ninho da pata preta E ela está aqui e o ninho dela é lá do outro lado E ela sempre quer pegar o ninho das patas Eu vou tirar ela aqui e vou botar na outra Porque ela tá quase choca já e só quer ficar no ninho das patas Eu vou tirar ela aqui Que galera, olha A galinha Essa galinha aqui, ó E o ninho dela não é ali O ninho dela é aqui dentro, ó É aqui dentro que é o ninho dela Ah galera, eu vou mostrar a galinha aqui Tá sujo, não dá pra ver direito eles Mas tá aí, ó Nasceu ou Eu nem lembro mais quando foi que nasceu Mas nasceu agora esses dias Olha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que outro Aqui Tá cheio de folha aí, ó Mas eles estão aí comendo É cinco pintinhos Tem aqueles quatro ali E esse Outra leite que tá correndo Vou mostrar agora aqui o O ninho da pata Que eu já botei a galinha ali Tá aí galera O ninho dessa galinha é aqui, ó E ela fica indo lá pro outro lado Por lá, ó De trás que é o ninho da pata preta E gente Vou mostrar aqui o ninho da outra pata, ó Que é a pata branca Eu acho que eu não tinha mostrado ainda Ela choca aqui Nem os ovos dela Ela tá choca Quase choca, né Ela não tá choca totalmente ainda Mas ela tá com nove Nove ovo aí dentro Aqui é um pote Aqui é o telhadozinho Que eu fiz Só pra não cair água dentro Aí ela tá aí Nove ovo Quando ela sair do ninho eu mostro E aqui é o ninho da galinha Que tava lá no ninho da outra pata E galera Ela tá espantada Porque eu tô aqui no ninho dela Por esses ovos ali Não tô debaixo dela Ela tá choca Com cinco ovos Aqui é o telhadozinho, ó Ela não tem água dentro E ela tá lá, galera Mostra a zoada Ela tá aqui também Olha aqui Eles já tão fazendo zoada Aqui é um viveiro, ó Grande Deliz, ó Dá pra eles andar pra todo lado Ali de trás tem um saco E aqui um pano Que não é pra cair água pra dentro, né Quando chove Aí tem um telhadozinho aqui, ó Aqui é o puleirinho deles E aqui é onde eles ficam E galera As codornas Tão mudando de pena Olha Ali, ó Dá pra perceber que Que elas tão sem pena Ali nas costas Olha Vou dar o zoom aqui Tem uma lá dentro do ninho Essa daqui tá sem pena Nas costas As outras lá, ó As outras lá, ó Lá no final Elas tudo tão trocando de pena Tudinho E eu tinha cinco, né Galera Cinco Codornas Agora eu só tenho quatro Por causa que Uma morreu Aí só tem as Três rolinhas Aqui dentro E as quatro Codornas E aqui Os piru, galera Os piru aqui Eles já tão bem Grande Eu botei ele junto Com o patinho O patinho amarelo Que andava com esse Outro patinho Aí Ele morreu Quando tava chovendo Ele ficou doente E morreu Aí só tá ele E eu botei junto Com os piru Os piru já tão bem Grande Já, olha O tamanhão deles Eu já solto eles De vez em quando Pra eles comerem Os matinhos ali Verde Só que hoje Eu não soltei ainda, né Ó E vou falar Das galinhas Que tão choca E das que tão Botando agora Olha Essa galinha Tá choca Aqui dentro Do balde Olha Eu acho que tem Acho que é Vinte ovo Aí dentro Eu acho que é Vinte ovo Que ela tá choca E eu não vou Botar muito Muito perto Porque Ela Senão Ela sai correndo Mas ela é bonita Olha Essa né Que tá choca Ó Só que Por enquanto Não tem nenhum ovo Lá debaixo dela Tem uns ovos ali Pra botar Debaixo dela Ainda Eu vou botar Quando eu for botar Eu vou gravar Pra vocês E mostro Já tem essa daqui Né E aqui Debaixo do viveiro Tem uma Lá embaixo Eu vou tentar Galera Não dá pra ver Mas ela tá Lá embaixo Lá está ela Debaixo do viveiro Ela tá choca Já faz dias E tem outras Pessoal Que estão botando Só que Elas estão botando Um ninho Das outras Né Aí eu Tô fazendo Ninhos Pra elas Aí eu Tinha Feito Esse Ninho aqui Ó Perto Aqui debaixo É o ninho da pata E aqui é o ninho Dessa galinha E tem Outras galinhas Botando Só que Elas botam Aqui dentro Do ninho da pata Elas botam No ninho Da pata Preta Botam Aqui dentro Do ninho Da outra Aí Fica desse jeito Pessoal Eu tenho que ficar Tirando os ovos Direto Aquela Pequenininha Cula Esse aqui Ó Ela tá botando Também Ela botando No ninho Das outras Mas eu fiz Outro ninho Pra ver Se alguma Delas Vão Lá Pra dentro Eu vou Mostrar Aqui Ó Galera O ninho Que eu Fiz Olha Pra Galinha Ou a Outra pata Botar Aqui Dentro Aqui Debaixo Botei Umas coisas Aí Pra Ficar Mais sombra Tem um ovo Lá dentro Aí galera Esse é o ninho Aqui Debaixo Ó E eu fiz Essa casinha aqui Que não é pra molhar Né Eles quando chover Ou pra fazer sombra Pra eles ficarem Debaixo E a pata cinza Ela tava doente Né Tem Tem Os pessoal Do grupo Que eu tô Eles já Sabiam Né Todo mundo Lá de lá Sabia que ela Tava doente Né E Ela tava Quase morrendo Agora ela já Está melhor Ela já Tá andando Ela já Tá normal Aí tá Só o pato Né A pata Ela aqui E os outros As outras patas Tão chocas Né A pata preta E a outra branca Branca E ainda Não chegou Gente O outro Paturi Macho Né Pra fazer Companhia Com Com ela Aqui Mas aí Quando chegar Eu vou mostrar A vocês E galera Ele aqui Ó Eu tinha ganhado Ele pra tirar É Pintinhos Dele Né Só que agora Ele não tá pegando Mais galinha Porque o galo Quebrou a perna Dele E ele anda Castigando E ele Quebrou Ó Ele quebrou A perna Essa perna De cá E ele é cego De um olho Ele ficou doente Agora ele já tá melhorando Só que ele tá com a perna Quebrada ainda Né E tá doente Um pouco ainda E é cego Aí ele não tá pegando Mais as galinhas Porque ele não consegue mais Então ele vai ficar Só por aqui Vou tentar O que eu poder fazer Com ele Pra ele ficar melhor Pra tirar a raça dele Ela aqui galera Essa galinha Aqui Ela só Bota no ninho Das outras galinhas Eu tenho que fazer O ninho pra ela E lá está o galo Olha Aqui essa galinha Aqui também Tava botando Tá ainda Lá está o galo Ali Que eu ganhei E galera Eu tinha mais Eu tinha não Eu tenho ainda Mais galinhas Só que elas estão Tudo por dentro Do mato aí Comendo Por aí Que elas são soltas Né Aqui Estão por dentro Desse mato aí Ó O pabão de lá O pabão daquele outro lado E eles estão por aí Comendo Aí Tá aí Os patos Só vim Só vim mostrar Só vim mostrar mesmo O ninho das patas E atualizando Como é que está Eles Né Aí a pata Tá aí E se gostou do vídeo Galera Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o like Pessoal Pra me ajudar E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau